Há uma unção Já posso sentir Verdadeiramente Deus está aqui Eu prefiro estar Eu prefiro estar Na Tua casa, ó Senhor Onde põe o rio de amor Onde põe a bênção do Senhor Eu prefiro estar No meio da congregação E no meio desta comunhão Servido ao meu Deus e aos meus irmãos Ah, 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 ah Como é bom viver em um rio de amor Ah, 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 ah Como é esprecioso ver em amor Pela última vez, cante assim Há uma unção aqui Há uma unção Já posso sentir Verdadeiramente Deus está aqui Deus está aqui Aplausos 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 Obrigado.